Um idoso de 74 anos de idade morreu após passar mal em um bar na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. De acordo com as primeiras informações, o homem morreu após consumir dois comprimidos de estimulante sexual com cerveja. Testemunhas relataram para a polícia militar que o idoso chegou no local, pediu uma cerveja, conversou com algumas pessoas, momento em que começou a sentir falta de ar e dores no peito. A equipe do SAMU foi acionada, mas o idoso já estava sem vida. A polícia militar encontrou no local, no bar onde o idoso foi encontrado morto, uma pochete. Nela havia uma cartela com quatro comprimidos do estimulante sexual, sendo que dois já haviam sido consumidos. O caso foi entregue para a polícia da capital do estado.